Olá, você consegue fazer isso? Piscar um olho separado do outro? Se você não consegue, tá tudo bem. Eu vou te mostrar duas técnicas pra você conseguir fazer isso e por que isso é tão importante pra sua visão. Muitos alunos também não conseguiam quando chegam até mim, mas depois de um certo fortalecimento, de um certo tempo, persistência, você consegue fazer esse movimento de piscar um olho e outro. Por que é tão importante isso? Porque você tem que saber separar um olho do outro. Se você não consegue piscar um olho separado do outro, das duas uma. Uma, ou você tem muita tensão nessa área, na região dos olhos, isso é péssimo. Então, é legal você trabalhar pra dissolver um pouco essa tensão, pra trazer mais circulação, mais consciência aqui pra essa área da sua visão. E outra, um olho pode estar dominando o outro até nesse sentido motor. Então, quando um pisca, o outro tenta piscar também. Um não consegue abrir, enquanto o outro não pisca. Então, quando você faz esse exercício de separar um olho e o outro, você também equilibra os seus dois olhos. Então, você fortalece também o seu olho mais fraco. E isso ajuda em todos os problemas visuais. Independente aí da sua idade, da gravidade do problema, o que você tem de dificuldade visual, isso vai te ajudar muito. Então, se você consegue fazer, é só você praticar esse exercício alguns minutinhos por dia. Simples assim, você pode fazer enquanto tá ali escovando o dente, pode fazer enquanto tá no carro, tá no ônibus, tá na fila, enfim. Esse exercício é fantástico e você pode fazer em qualquer lugar onde você estiver. Agora, se você tem dificuldade, duas coisinhas que você pode fazer. Uma delas é você dar uma ajudazinha com o seu dedo. Então, por exemplo, se esse é um olho direito, por exemplo, que você tem muita dificuldade de piscar, de abrir ele, sentar o outro fechado, então o que você pode fazer? Abriu ele, a hora que ele fecha você, dá uma ajudinha com o dedo. Abriu, a hora que ele fecha, dá uma ajudinha com o dedo. É quase que um apoio moral só, sabe? É só uma leve, leve forcinha ali pra que ele feche. E aos pouquinhos, você vai tentando colocar cada vez menos força. Isso ao longo de dias, de semanas, tá bom? Não é de uma hora pra outra, mas é um fortalecimento importantíssimo pra você, tá bom? Então, outra coisa que você pode fazer é fazer isso olhando outra pessoa piscar. Então, você pode fazer isso olhando o meu vídeo, por exemplo. Você pode tocar o meu, por play no meu vídeo várias vezes, né? Você pode vir todo dia aqui por play nesse vídeo e olhar exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Enquanto eu tô fazendo, você vai fazendo junto. Mesmo que você tenha que colocar o dedinho. Enquanto eu tô fazendo, você vai fazendo junto. Por que isso? Porque você vai acionar os seus neurônios espelho. É fantástico, a neurociência, assim, muito legal. Isso já comprovado é cientificamente. Quando você olha uma pessoa fazendo qualquer tipo de movimento, o seu sistema também, neurológico, faz aquele movimento junto. Ele só não faz a ação motora, porque pra isso você tem que dar o comando. Mas todo o caminho neurológico é estimulado. Saindo do cérebro, chegando nos seus nervos, nervos motores. Então, você consegue estimular o mesmo movimento quando você tá olhando outra pessoa fazer o mesmo movimento. Então, quando você me olha fazendo isso, no seu cérebro, você também tá fazendo isso. Os seus neurônios espelho estão ali funcionando. Eles estão fazendo igualzinho. É só o motor que falta estimular. Mas como você tá olhando pra eu fazendo, como é que é o meu movimento, então você também vai estimular a parte neurológica. Então, vai ajudar você a piscar melhor. Então, coloca esse vídeo pra rodar várias vezes. Você vai assistindo e vai olhando pra mim e fazendo também. Isso vai ajudar muito. Não tá com internet, aquela hora tal, pede pra alguém fazer. Alguém que consegue fazer. A sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, enfim. Qualquer um amigo. Faz com ele, junto dele na sua frente. Vocês ficam de frente um pro outro. Você vai olhando e vai fazendo. Daqui a pouco você tá piscando um olho e outro. E os meus alunos se surpreendem quando eles conseguem fazer. E quando eles começam a fazer, eles ficam super bravos. Falam, não, possível, eu não vou conseguir. É muito difícil, eu não consigo de jeito nenhum. Consegue. Paciência. Respira. Com essas duas técnicas, você vai conseguir, tá bom? E é importante que você consiga. E é importante também que você coloque outros exercícios visuais em prática. Pra você ter saúde dos seus olhos. Pra você trazer vitalidade, circulação. Esses exercícios são fantásticos. São naturais. São muito, muito efetivos. Tem mais de 100 casos de vídeos divulgados de pessoas que melhoraram com esses exercícios. A gente tem milhares de alunos aí que tem muitos benefícios com isso. E aqui nessa página você vai poder conhecer alguns deles. Você pode se cadastrar também num link que tem ou aqui em cima ou aqui embaixo. Pra poder receber aulas gratuitas, dicas gratuitas. Pra você colocar em prática na sua vida e melhorar a sua visão, tá bom? E você vai fazer isso junto com o tratamento convencional do seu médico oftalmologista. Porque as duas coisas vão seguir juntos. Pra você ter uma ótima visão aí pro resto da vida. Comenta aqui embaixo pra mim se você consegue piscar um olho separado do outro ou não. E comenta como é que foi fazer esse exercício. Teu muita dificuldade. Enfim, como é que você se sentiu. Coloca aqui embaixo pra mim se é fácil pra você. Se foi difícil. Se você vai colocar isso em prática. Se esse vídeo foi legal pra você. Enfim, se foi. Compartilha. Dá um curtir. Manda aí pra mais pessoas também essa curiosidade. Pergunta pra elas. E aí, pessoal? Você consegue piscar um olho e outro? Desafia os seus amigos aí das redes sociais. Vê se eles conseguem fazer esse movimento. Se eles não conseguirem, eles já vão ter duas dicas aqui pra também conseguir colocar em prática, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Mais visão é mais vida.